A sexta-feira e a madrugada deste sábado, 27 de janeiro, estão marcadas por homenagens e também lembranças dos cinco anos da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. Na sexta-feira, a programação começou às nove da noite, com o lançamento do documentário Depois Daquele Dia, da jornalista Luciane Trollib, irmã de João Aloysio Trollib, vítima da tragédia. Na sequência, familiares de vítimas e sobreviventes do incêndio caminharam até a Rua dos Andradas, onde fica o prédio da Kiss. No local, participaram de orações, momentos de reflexão e abraços. Por volta da uma e meia da manhã, ouviram o toque de uma sirene e fizeram um minuto de silêncio em lembrança aos 242 mortos. Durante o sábado pela manhã, houve o lançamento do concurso de projetos para a construção do memorial As Vítimas da Tragédia de Santa Maria. Depois, houve a apresentação Cinco Anos de Busca por Justiça com Paulo Carvalho, ele que é diretor jurídico da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia na Boate Kiss. O evento, que estava programado à tarde na Praça Saldanha Marinho, foi transferido por conta do mau tempo para o auditório da Escola Marista. Aqui, palestras, momentos de reflexão e também apresentações artísticas. Familiares também soltaram balões brancos em homenagem às vítimas. Familiares também soltaram balões brancos em homenagem às vítimas.